Música Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Se você quer fazer a sua inscrição para o vestibular 2014 da Universidade, fique atento aos prazos. As inscrições vão até a segunda-feira e o pagamento deve ser feito até a próxima terça-feira, dia 23. A taxa é de R$ 95,00 para o processo único e de R$ 45,00 para o seriado. A inscrição só é válida com a confirmação do pagamento do boleto bancário. Em caso de pagamento em cheque, a compensação deve ser confirmada até o dia 23. Para confirmar se sua inscrição foi validada, acesse o painel do vestibulando no site da Copervis. O regulamento do internato regional do curso de medicina foi aprovado hoje pela manhã em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O internato é o período de dois anos em que os alunos passam por treinamento de serviço e praticam as seis áreas principais da atuação médica. As modificações que aconteceram hoje pela manhã prevê a carga horária menor para as disciplinas que o candidato, que o aluno está fazendo, para não exceder. O aluno ainda vai ter direito a 30 dias de férias durante o internato e também descanso obrigatório de seis horas consecutivas após plantão de, no mínimo, 12 horas. O regulamento vai garantir os direitos dos acadêmicos de medicina da UFSM. E durante essa semana farroupilha, diversos setores da universidade realizaram atividades culturais. Um dos destaques da programação foi a participação do Departamento de Tradições Gaúchas, Noel Guarani. No Centro de Ciências Rurais, as atividades se estenderam ao longo da semana. A programação contou com roda de chimarrão, almoço campeiro e apresentações artísticas de professores, alunos e convidados. O Centro de Ciências Sociais e Humanas organizou um espaço para o preparo do chimarrão. Era só chegar que tinha erva mate e água quente à disposição. No prédio da reitoria, a editora da UFSM realizou uma teada e exposição de livros relacionados à cultura do Rio Grande do Sul. Quem passava pelo local preenchia um cupom e concorria a prêmios, como kit para chimarrão, livro e camiseta da editora. Já no Centro de Ciências Naturais e Exatas, o primeiro torneio gaúcho de truco movimentou o rau do Prédio 13. A competição reuniu professores, alunos e técnico-administrativos do centro. O que um bom jogador de truco precisa ter? Tem que saber mentir. Só. Por quê? Porque eu acho que a essência do truco é saber rolar. Só que não está dando certo hoje. A arte também, né? Bastante de preferência. Além do torneio, houve um sarau cultural com a participação do declamador Getúlio Picada. O destaque de toda essa programação especial ficou por conta do DTG Noel Guarani. Fundado em 2005, o Departamento de Tradições Gaúchas se configura como um projeto de extensão da universidade. Atualmente, cerca de 80 pessoas fazem parte do DTG. A proposta é resgatar os valores e a identidade riograndense, atuando nas áreas artísticas, cultural, social e campeira. Todo ano é assim. Chegando a semana farroupilha, a gente tenta atender a todos os pedidos, né? Que são diversos centros nos buscando, né? Como nós somos aqui mesmo da universidade. E nós fazemos sempre que possível o presente, né? Não podemos trazer toda a invernada, até pelo espaço físico para a apresentação. Mas sempre que possível a gente vem com o pessoal para mostrar um pouquinho do nosso trabalho e atender a essa demanda, né? Além do tradicional desfile de 20 de setembro, o grupo vai realizar uma mateada na universidade. No dia 21 nós teremos uma mateada aqui na universidade, no Planetário, onde estará todo o grupo se apresentando também com outras atividades. É sempre uma semana bem corrida. Muito bacana a universidade contar com este DTG, que é aberto para toda a comunidade participar. Se você quiser saber mais informações, acesse o fsm.br barra DTG. O programa de pós-graduação em comunicação realiza aula pública na próxima segunda-feira, dia 22. Serão esclarecidas as questões sobre o funcionamento do mestrado e doutorado, além do processo seletivo 2014 para o ingresso nos cursos. O evento acontece no prédio 67, às 9 horas da manhã. Estudiosos e acadêmicos das áreas de assistência social, saúde e psicologia se reúnem na terceira semana acadêmica de serviço social. O evento acontece entre os dias 22 e 25 de setembro, com o tema Diálogos Necessários, o serviço social e as políticas públicas. Serão debatidos assuntos como a proteção social da criança e do adolescente e igualdade de gênero. As atividades acontecem no auditório Miguel Schneider, do Centro de Ciências Rurais. E nesta sexta-feira tem Vida e Atitude na TV Campos. O programa de hoje discute a atual situação do futebol brasileiro. Confira um trecho do programa. Uma maneira, uma mágica quase para manter o futebol anterior, porque sem incentivo e com excesso de jogos pela televisão, é muito difícil a gente manter um clube ativo durante o ano todo. Ainda existem muitas dúvidas quanto à atual situação do futebol brasileiro e também quanto a como melhorá-lo. No programa de hoje, vamos tentar responder algumas destas questões. Com você, Caio. No programa de hoje, discutiremos a atual situação do futebol brasileiro e como convidado temos William West, acadêmico de jornalismo aqui da UFSM, ex-diretor de patrimônio do Internacional de Santa Maria e membro do programa Radar Esportivo da Rádio Universidade. O Vida e Atitude vai ao ar hoje, às oito horas da noite. E na sequência tem Momento Cinema, com os comentários mais informativos e reverentes sobre as novidades da sétima arte. Toda semana a gente fala de algum filme, o lançamento da semana, o grande lançamento da semana. E nessa semana nós vamos falar deste aqui, o Maze Runner, que tem esse cartaz horroroso. Estou até com medo que o cartaz seja fake, porque o cartaz é muito feio mesmo. É, às oito e meia da noite. Não perca! E o Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Não esqueça que neste domingo tem mateado a comemorativa ao Dia do Gaúcho aqui no campus. Um ótimo final de semana e até segunda-feira!